Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O que que fala é o amigo de vocês, poeta Robert Val Avento Estou aqui pra ler uma poesia de minha autoria Pra todos os corações, apaixonado e pra você Antes de eu ler essa poesia, muitas vezes a gente chora por alguém que ama E a pessoa não tá nem aí, né? Então vamos lá, né? Poesia com o título Chorei Chorei, hoje eu não choro mais por você Chorei, chorei demais por quem dizia que me amava Mas só me enganava Chorei feito uma criança Um amor que me dizia que me amava Mas o que fazia era eu sofrer e chorar Chorei, mas não choro mais por você Você era a razão e o motivo da minha alegria Mas esse amor foi embora, pra longe, nessa imensidão de mundo E eu chorei como nunca tinha chorado na vida Chorei muito, chorei por você Mas hoje eu não choro mais Autor, poeta Robert Val Avento Essa poesia é pra aquela pessoa que está sofrendo Chorando O que ele deixou Essa dor, ela é passageira E logo, logo, você vai encontrar O seu amor Acesse e se inscreva no Youtube Poeta Robert Val Aventos Um abraço pra todos